Olá pessoal, mais uma edição do Diário Lança na Copa de 70, dessa vez com o que aconteceu no dia 17 de junho, o dia da semifinal contra o Uruguai, o jogo que valeu o passaporte do Brasil para a final contra a Itália. Vamos imaginar a situação, o Brasil enfrentava o Uruguai, o Uruguai era o fantasma da Copa de 50, ganhando o Brasil no Maracanã, então toda a imprensa falando que era o jogo da foga, o Brasil tinha que ganhar, mas será que a Celeste conseguiria dobrar a seleção brasileira? Na teoria, a situação era a seguinte, o Brasil tinha de quatro vitórias com o Vincente, o Uruguai tinha uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase, se classificou por um gol, se ele perdesse por 2x0 para a Suécia, nem se classificava para as quartas, então o Brasil era favorito. O Brasil com a força máxima, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazzi, Veraldo, Clodoalga, Gerson e Riverino, Jairzinho, Pelé e Tostão. A seleção quebra o Green Team, só que começou o jogo e o jogo estava muito truncado, o Uruguai batendo, o Uruguai batendo e aos 19 minutos o Brito tentou sair com a bola, deu de bandeja para o Morales, o Morales jogou para o Kubidia, o Kubidia pegou pela direita, deu um chutinho, fraquinho, fraquinho, a bola foi morrendo e entrou dentro do gol. O Uruguai 1x0, uma falha do Brito, uma falha do Piazza e eu considero um grande frango do Félix. E aí, imagina, Uruguai 1x0, Uruguai com o time inferior, ganhando o Brasil que era super favorito. Estava parecendo a Copa de 50, né? O Uruguai se fechou e começou a bater. E Carlos Alberto apanhou, Jairzinho apanhou, o Tostão não conseguia tocar na bola, Pelé também. O time Uruguai batia tanto, batia tanto que teve uma hora que o Carlos Alberto deu uma entrada que era para quebrar a perna de um Uruguai. Pouco depois, uma jogada até famosa pela lateral direita, no caso, o Pelé veio ajudar na marcação e meteu uma cotovelada que quase quebrou a cara do Uruguai. Ou seja, o jogo estava muito quente e o juiz não marcava nada, não marcava nem pênalti. O Pelé sofreu um pênalti claro e o juiz não marcou. Então a situação estava muito ruim para o Brasil e o Brasil não estava jogando bem. Deu 44 minutos. O que aconteceu? O Gerson, que tinha um único, que tinha uma marcação, uma minha homem, não estava conseguindo jogar, veio um pouco mais para trás como se fosse um zagueiro e deixou o Clodoaldo avançar. O Clodoaldo tocou para o Tostão, recebeu de volta, isso pela esquerda, e chutou de primeira empatando o jogo. Brasil 1, Uruguai 1 e o Brasil foi para o vestiário, pelo menos não estava perdendo aquela partida. Veio o segundo tempo e aquele jogo tenso. O Pelé tentando fazer jogadas individuais, Númer ele conseguiu até driblar três adversários e entrar na área e foi derrubado. Aí aquilo, ou foi na linha, ou foi fora da linha, o juiz marcou a falta fora. Nada do Brasil conseguir chegar ao seu gol. O Uruguai fechado, 30 minutos do segundo tempo, aí veio o gol da salvação. O Jairzinho conseguiu recuperar uma bola na intermediária, quase na própria defesa, partiu que nem um doido com o ataque, tocou para o Pelé no meio de campo, Pelé e Tostão, cada um deu um toquezinho rápido e o Tostão tocou para o Jairzinho. O Jairzinho deu um drible de corpo, conseguiu driblar o seu marcador e na entrada da área chutou rasteirinho, lembrando até o gol do Cubismo, parecia muito, né? Só que o Marzuque Rebs, que era o goleiro uruguai, tentou sair e a bola acabou entrando no cantinho, o Brasil 2x1. Alívio, né? Será que o Brasil vai conseguir agora deslanchar nesses 15 minutos finais? Era um treino do segundo tempo, nada disso. O Uruguai continuou em cima, quase fez o gol, mas quase, uma bola pela esquerda que o Cubilha, que tinha feito o primeiro gol, meteu de cabeça na pequena área e o Félix, que redimiu, fez uma das defesas mais sensacionais da Copa, encaixando uma bola que era gol certo e aí deu aquele alívio, né? Falou, opa, a sorte está com a gente. E veio antes aos 44 minutos. Uma jogada que o Pelé recebeu do Tostão pela esquerda, foi avançando, 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 a marcação indo para trás, estavam com medo do Pelé. Quando o Pelé entrou na área, não fez nada individual. Colou para o Riverino, o Riverino mandou uma bomba, uma bomba rasteira que bateu na trave e entrou. Brasil 3x1, aí sim, aquele alívio, a vitória brasileira garantida, era só esperar o apito do juiz. Mas aí teve a cerejinha do bolo, né? Uma jogada já nos acréscimos, o Tostão tocou para o Pelé. O Pelé recebeu livre na entrada da área e sem marcação. O goleiro, que era o Mazzucchiévski, muito bom, ele saiu para tentar ou fechar ou enfiar a pancada no Pelé. O Pelé abriu as pernas e deu aquele drible de corpo que é o mais histórico, o mais famoso e o mais sensacional drible de corpo da história do futebol e pegou a bola lá no final, quase na ponta direita, quase na linha de fundo e chutou de primeira. A bola foi rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha e foi para fora. Infelizmente não foi o gol, foi um dos gols que o Pelé não fez nessa Copa do Mundo. Mas não interessa, o Brasil venceu por 3 a 1 o Uruguai e enfrenta a Itália, Itália que tinha vencido de uma maneira sensacional a Alemanha. Amanhã, no dia 18, eu vou contar como é que foi o dia seguinte e vou dar um pitaco como foi esse jogo Itália-Alemanha que foi um dos mais emocionantes da história da Copa do Mundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.